A CIDADE NO BRASIL 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 E o que eu quero compreender é só lá dentro, eu não posso fazer lá dentro, só o meu Deus. É meu Deus que lhe disse, que eu quero ver lá, é meu Deus que lhe disse, mas o meu Deus que lhe disse, mas o meu Deus que lhe disse, eu quero fazer com, confiança. Eu sou o meu primeiro, versículo 3, ele disse, ele comeu na planta pré-de-go, que ele não sofreu lá, em sa saison. Você não quer que, você não quer que, eu não quer que, eu não te pedo em, porque quando você plantar não acho que se arde ab vegado. Dzonem galera, você não quer que, eu não quer que, eu não quer que, eu não quero que, eu não posso dar ou só dar a sensação. Você não quer queühren, se você plantar não há jealousy, não né? Wow, eu sou que as pessoas plantem no pér 되어, elas pensam, não p aan tete ab humano. Falei, falei, falei. Falei, falei, falei. Falei, 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 falei porque o homem não é só e não é só não é só não é só e não é só a exotação não é só um parfa é só não é que é que é porque e não é possível mesmo se que isso é impossível mesmo se que isso é difícil mesmo se o que a gente não é difícil é que perde e portanto, para meu Deus, é que a gente já começa a gente já não começa você tem que ver a sémitê-la na衆agem eu estava lá então eu tenho que ver que meu Deus fosse agora você tem que ver a sémitê-la você tem que ver para o dia que é tudo lá você tem que ver a né? você tem que ver a visão o 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 israel o 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